Desde a adolescência eu me envolvi com a política estudantil, fui presidente de Grêmio, fui segundo presidente da UBS em Minas Gerais, onde morava na adolescência e sempre tive o sonho de militar na vida política. Entretanto, aos 20 anos, tive um chamado de Deus para a vida eclesiástica e achei que a vida política partidária tinha terminado ali. Mas ao conhecer o pastor Silas Malafaia no ano de 2007, comecei a trabalhar com ele em 2009 e em 2013 ele me fez um convite para disponibilizar meu nome, para ser o candidato apoiado por ele a deputado federal. De lá para cá, disputamos a primeira eleição, ganhamos em 2014, tomamos posse em 2015 e estamos no segundo mandato, servindo como deputado federal.